Explode PE, tá tipo efeito nuclear Me bota com carinho e tapando a bunda safada Me bota que eu to puta, empurra que eu to puta Hoje é carinho e tapar sorte na minha bunda Eu fudo, é do gostoso e ela me pedindo mais Eu fudo é do gostoso e falou bota tudo vai Já vai no beat Explodindo tudo Me ligou que é foda louca Sabe que eu sou do corre Quer sentar na minha groc Quero levar pancada forte Agora que tá engapilhado, eu vou te dar pancada braba Te bota com carinho e tapão na bunda safada Agora que tá engapilhado, eu vou te dar pancada braba Te bota com carinho e tapão na bunda safada Então me bota que eu tô puta, empurra que eu tô puta Hoje é carinho e tapão forte na minha bunda Então me bota que eu tô puta, empurra que eu tô puta Hoje é carinho e tapão forte na minha bunda Eu fudo, eu fudo, é do gostoso e ela me pedindo mais Eu fudo, é do gostoso e falou bota tudo, vai Bota tudo, bota tudo, bota tudo, vai, 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 vai Bota tudo, bota tudo, bota tudo, vai, 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 vai Já vá no beat, explodindo tudo